Oi pessoal, tudo bem? Hoje vamos de receitinha de frango assado, bem crocante por cima e macio por dentro. Olha só! Delícia! Venha aprender comigo que você não vai se arrepender. Hoje eu vou fazer sobrecoxa desossada, né? Vou deixar com a pele, que eu acho que é mais saboroso. Aí nós vamos temperar com uma colher de chá de colorau, uma colher de chá de tempero Ana Maria. Vamos adicionar também sal, meia colher de chá de limão pepper, mostarda, porque a mostarda, ela dá um sabor super gostoso no frango e deixa macio também. E dois dentes de água. Vou também colocar um fio de azeite. Mistura muito bem, para envolver todos os ingredientes no frango. E aqui a gente vai deixar marinando pelo menos uns 10 minutinhos, né? Para pegar bastante sabor. Você viu que eu coloquei bastante batata. Aqui em casa o pessoal ama. Só aí tem umas 800 gramas. Aqui eu estou adicionando uma colher de chá de tempero Ana Maria, uma colherzinha de chá de sal, porque vai misturar com o sal do frango, né? Vou colocar também o fio de azeite, que eu sempre gosto de colocar para ajudar a envolver mais os ingredientes. Aí aqui também é só misturar. Agora eu vou colocar as batatas aqui na forma primeiro, depois eu vou intercalando o frango por cima, encaixando. Porque como é bastante batata, então já vou forrar o fundo da forma. Não precisa untar, tá bom? Porque o óleo do frango e do azeite que a gente temperou, já resolve. Ó, a sobrecoxa está aqui. Você ou pode deixar ela assim, ó, para ficar pururucado aqui em cima, ou você também pode já enrolar assim e colocar. Eu vou enrolar para caber melhor, tá bom? Uma coisa que não pode faltar é uns dentinhos de alho. Eu já lavei e aí eu vou adicionar ele aqui. Esses dentes de alho dão um sabor muito gostoso, tipo para você amassar no arroz, sabe? Uma delícia. Se você está gostando da minha receita, não esqueça de deixar o seu like aqui para mim. Se não é inscrito, já se inscreve para não perder nenhuma receita fácil. Aproveita e coloca aqui nos comentários quais receitas você gostaria de ver por aqui e de onde está me assistindo. Agora eu vou levar ao forno até dourar, tá bom? Vai levar mais ou menos uma hora, uma hora e vinte, a duzentos graus, tá bom? Com uma hora e dez já ficou assim, bem crocante, ó. Agora eu vou mostrar por dentro a suculência que fica isso aqui. Ó, como está, ó, super soltinho e eu gosto com a pele, ó. Aqui, ó, eu já coloquei batata, frango com a pele e agora eu vou experimentar. Hum! Uma delícia! Faça e depois vem me contar o que achou, tá bom? Beijos e até a próxima! E aí E aí E aí Amém.